Olhe, ó Deus, meu coração é grande a dor E a aflição, estou aqui pra te pedir Das tuas mãos a libertação Um vento frio em meu caminho Me afastou de ti Venha o vento que for Perca as cores, a flor Eu não vou desistir Dessa luta, Senhor Nem que eu venha a perder Aqui o meu prazer Meu intento, Senhor É em tua graça Permanecer Reconhecer O meu dever De um cristão Em oração Vou rejeitar Daqui o manjar Da ilusão E da tentação Um vento frio Em meu caminho Me afastou de ti Venha o vento que for Perca as cores, a flor Eu não vou desistir Dessa luta, Senhor Nem que eu venha a perder Aqui o meu prazer Meu intento, Senhor É em tua graça Permanecer Lutar contra a carne A concupiscência A maleficiência Sozinho Sozinho Eu serei Um vencedor Venha o vento que for Pega as cores, a flor Eu não vou desistir Dessa luta, Senhor Nem que eu venha a perder Aqui o meu prazer Aqui o meu prazer O meu intento, Senhor É em tua graça Permanecer Amor Eu não vou desistir Mulher Amor 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 Obrigado.